Agora são 7 horas e 30 minutos. Vamos falar agora sobre a privatização da BR Distribuidora. O nosso convidado de hoje é o Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e membro do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais. Olá, Romano, bom dia. Bom dia. Bom, Romano, vamos falar sobre este tema, né, privatização da BR. Já está sendo contestada na justiça, inclusive, né, Romano? Como é que você está vendo esse processo de privatização? É, esse processo faz parte de uma estratégia que já começou logo depois do golpe, da derrubada da presidenta Dilma e implica, na verdade, de um desmonte da empresa Petrobras como empresa integrada que tem exatamente seu poder de mercado, sua capacidade de contribuir com o desenvolvimento do Brasil por controlar a cadeia toda, como se dizia, do posto ao posto. E os interesses aqui são interesses financeiros e interesses dos concorrentes a Petrobras, que são as empresas internacionais. Bom, a gente viu essa semana, né, depois da notícia, inclusive na Globo News, a gente pode citar, mas, assim, uma euforia incrível, né, entre entrevistados, entrevistadores, que isso sim, que precisa privatizar, que precisa, a BR toda ser entregue, né, que ainda tem um percentual. Como é que você também vê essa, a mídia, né, fazendo uma campanha junto, enfim, com o governo para privatizar a BR distribuidora? É, isso mostra que o governo, apesar de todas as atrapalhadas, ele tem muito apoio em vários setores da sociedade para essa pauta liberal, ou melhor, ultraliberal. O que a gente tem que lembrar é que, primeiro, a distribuidora, né, ele era 100% a Petrobras. Foi, como eu falei, no governo térmico, já se vendeu, né, uns 30%, ou seja, esfaqueando a empresa em partes, e aí, depois, agora, vendeu mais uns 35%, com possibilidade de, nas próximas semanas, mais uns 5%. Então, isso tudo, essa pulverização, né, ele, a expectativa principal, a euforia, se deve à ideia que isso, evidentemente, aumenta, dinamiza a bolsa de valores. Então, é um prato cheio para investidores financeiros, né, para fazer aí lucro. Lembrando que a distribuidora, ele é uma das maiores empresas do Brasil, né, se você desvincula ele da Petrobras, ele, por exemplo, no ano passado, ele teria já sido o quarto maior empresa, só depois da Petrobras, que é a nossa maior empresa no Brasil, a JBS é a Vala. Então, é uma empresa que faz lucro, no ano passado, mais de 3 bilhões de lucro. Então, as motivos são, de um lado, esses financeiros, mas também, uma questão que não fica muito clara, né, será que esses bancos, que são, em parte, instituições financeiras nacionais, mas quase metade, ou com certeza uns 40%, estão na mão, foram compradas por instituições financeiras internacionais. E essas instituições financeiras, principalmente os lucros que eles fazem, vão ser remitidos para o exterior. Mas a questão é que, será que o cenário é realmente de uma empresa com controle pulverizado, ou nós vamos ver, depois, nos próximos meses, uma recentralização do controle dessas ações, que significa que, na verdade, que detrás dessas instituições financeiras, haveria empresas, então, que vão tomar conta do controle e que seriam, então, empresas concorrentes da Petrobras. Isso a verificar. Temos dois cenários, não está muito claro para onde a gente vai. Mas, de qualquer forma, eu faria ter muito a ver com uma ideologia, né, que foi desmonte da Petrobras, desmonte do Estado, virou uma coisa positiva em si, sem considerar a parte estratégica, a vontade que a Petrobras... Na verdade, eles querem privatizar a própria Petrobras. Isso está claro na cabeça do Paulo Guedes, está claro na cabeça da equipe econômica, só que não há ainda força política para fazer isso de uma vez. E, por isso, assim, por partes. Só que, mesmo na questão da BR distribuidora, não foi um leilão que colocou em venda o controle da BR distribuidora. Eles venderam ações e, na verdade, não colocaram o prêmio do controle que você pode adquirir com as ações, que vale muito mais que as ações em si. Num primeiro momento, isso não aparece, porque, como eu falei, foi uma compra pulverizada. Então, não se pode dizer que tem uma empresa lá que vai manter o controle. Porque, no fundo, se você mantém essa questão da pulverização, vamos supor que isso seja um cenário, aí a Petrobras, que continua com um terço das ações, seria o controlador com mais influência. Mas tudo indica que não é isso que vai se concretizar daqui para frente. é um cenário mais plausível a verificar, é que essas ações, depois, são reconcentradas no controle de uma empresa, provavelmente estrangeira, que concorre contra a Petrobras. Isso significa, por exemplo, de quem vai... a BR distribuidora vai comprar os combustíveis de quem? É das refinerias a Petrobras, ou vai importar de refinerias que têm capacidade ociosa nos Estados Unidos. também tem o projeto de vender as próprias refinarias, então isso se torna mais atrativo, vender as refinarias quando você já tem perspectiva de controle também direto da distribuição, e por aí vai. lembrando também que aqui não estamos falando do monopólio, a distribuição nunca foi monopólio no Brasil, sempre teve essa concorrência oligopolística. Quando o Getúlio Vargas criou a Petrobras em 1953, era o monopólio do petróleo, mas não na distribuição, num primeiro momento, inclusive, a Petrobras nem tinha atuação na distribuição. Isso foi só no início da década de 60, em 61, que a Petrobras entendeu a necessidade de criar a BR distribuidora, mas sempre como um dos players do mercado, do lado da Shell, da Eso, que já estava no Brasil controlando a distribuição. Então, o argumento que precisava privatizar para não ter um monopólio não vale nessa questão. Exato. A gente lembra... Romano, a gente lembra daquela campanha que teve há muitos anos, lá atrás, falando do passado, a gente lembra, o petróleo é nosso. O petróleo não é mais nosso, né, Romano? A questão da soberania nacional, como é que fica? Então, como eu falei, o controle, de fato, é o controle da Petrobras, toda a cadeia, ele dá essa força e coloca a empresa com capacidade de contribuir com o desenvolvimento do país. Mas isso não está no radar da visão liberal, que é aquela que predomina agora no governo, e que, na verdade, quer que a Petrobras, enquanto não seja privatizada totalmente, atua como se fosse uma empresa privada. Então, só o único objetivo é valorizar as ações no mercado, interesses financeiros a curto prazo. Mas, detrás disso, tem a questão, se não é a Petrobras, quem atua nesse mercado? São as empresas internacionais. Então, se eles tomam conta dos ativos, transporte do gás, da refineria, da petroquímica, significa que as decisões serão tomadas lá fora, levando em consideração muitas outras coisas, e que não necessariamente é voltado para pensar o desenvolvimento do país. Além disso, tem a questão de transferência de lucros. Você é um investidor internacional, investe aqui, compra ações, os lucros que eles fazem são transferidos para o exterior. Exato. Bom, a gente já está pagando aí uma gasolina com preço muito alto, se a gente for comparar com anos atrás, nos governos Lula, Dilma, a gente está pagando uma gasolina extremamente alta. A tendência é aumentar, enfim, no bolso do consumidor. Romano, o que você imagina aí em relação a todas essas medidas privatizantes? Não, aí a questão é um pouco mais complexa. Acho que o principal problema com a venda é a privatização. Na realidade, eles venderam o pacote, que leva o controle da BR distribuidora a interesses privadas. O principal problema é a perda desse controle e a questão da transferência de lucro, que é uma empresa que faz lucro, entendeu? Então, assim, o impacto sobre o preço depende de uma série de outros fatores. O preço do petróleo é um preço internacional, é um commodity e tem as questões da tributação. Então, nesse caso específico, não dá para se fazer uma ligação direta com a questão dos preços, que depende muito da situação internacional do petróleo e da política tributária do governo. Porque, veja bem, a concorrência sempre existiu nesse setor e tende a continuar. Mas, como eu falei, muito vai depender do que, qual cenário vai se configurar. Cenário de controle pulverizado, ou seja, somente entre essas financeiras, ou se detrás dessas instituições financeiras, nacionais e internacionais, operaram para tirar a Petrobras do controle da empresa, a gente vai poder detectar interesses concretos de grandes empresas internacionais concorrentes a Petrobras, como a Shell, como a Estet Oil, etc. Jorge, bom dia. Bom dia. Na semana passada, a gente teve uma revelação pela Vasa Jato, que o procurador Deltan Dallagnol participou de uma reunião na XP Investimentos, uma reunião privada. E nessa reunião estavam ali justamente os investidores, parte dos investidores que adquiriram ações da BR Distribuidora e também os bancos que coordenaram toda essa operação. E, segundo consta ali nas mensagens, o ministro do STF, Luiz Fux, também esteve lá. E a gente sabe que teve uma votação em junho no Supremo Tribunal Federal que acabou autorizando que as subsidiárias das estatais pudessem ser privatizadas sem autorização do Congresso Nacional. E a Lava Jato também já é bem sabido que ela afetou não por conta do combate à corrupção, mas sim pela forma com que ela conduziu as suas investigações, as suas apurações, que a Lava Jato afetou seriamente a imagem da Petrobras, tanto que hoje a gente tem aí essa venda da BR Distribuidora sem muita resistência por parte da sociedade. Então, eu queria que você falasse também a respeito de como o sistema de justiça brasileiro contribuiu para que a gente chegasse nesse ponto de uma distribuidora tão importante ser vendida, o Estado perdendo o controle sobre ela e a sociedade ficar tão sem resistência em relação a isso. Perfeito. Bom, veja bem, eu, na minha opinião, a questão fundamental é a posição do Executivo. É o governo que foi eleito democraticamente e que tinha essa pauta. Ele anunciou que ia fazer isso, está claro. O problema é que talvez no debate eleitoral havia muitos outros assuntos e o clima não era exatamente discutir projetos para o país. E depois, claro, o Supremo Tribunal decidiu que você não pode vender a Petrobras sem autorização do Congresso Nacional, mas deu essa reviravolta ao dizer que a subsidiária, sim. É que isso, de fato, é um pouco estranho. Mas a principal questão é, de fato, que não houve nenhum debate, como você falou, não houve nenhum debate público. Não está tendo. Porque depois de anos e anos de uma campanha da mídia contra a Petrobras, que começa bem antes da Lava Jato, na verdade, desde 2012, já é uma campanha forte, diária, tentando desmoralizar a empresa e depois com a Lava Jato isso ficou mais, em escala ainda maior. E tem interesses, aí nem cabe exatamente dizer se a Lava Jato teve esse objetivo ou não, mas com certeza, interesses outros que não ligados diretamente ao desenvolvimento industrial, tecnológico, entender que a Petrobras é um instrumento fundamental para o Brasil num processo de recuperação da sua capacidade industrial tecnológica, esses interesses se aproveitaram e muito da Lava Jato. Então, esse ponto, como acadêmico, você não tem exatamente que comprovar exatamente de onde vem, para onde vai a Lava Jato, mas o que é fato é que esses interesses se aproveitaram e muito para, enfim, avançar nesse setor e a política do governo é uma política clara de vender, de venda de partes da Petrobras e, com isso, abrir mão do controle dessa cadeia. Essas empresas, instituições financeiras que você falou, veja, é que são aquelas, é o Logopolis, algumas empresas, se você se reúne com as instituições financeiras, são sempre aquelas. Esse é um dos grandes problemas, mas, enfim, é assim que a coisa está organizada. Está certo. Romana, a gente agradece aqui a sua participação, toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Ok, abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia na Universidade Federal do ABC.